Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vlog, um vlog do fim de semana. Na verdade, já é sábado à tarde, é assim, são duas horas já, a gente acabou de almoçar, a gente veio almoçar aqui no shopping, na verdade a gente veio comprar algumas coisas rapidíssimo, porque o shopping está lotado e a gente passou rapidinho, porque a gente já estava relativamente perto, porque hoje de manhã a gente infelizmente teve uma coisa não muito legal, uma missa, um funeral, uma missa que eles fazem na missa aqui, é a esposa de um primo do meu sogro, era já uma senhora, já bem velhinha ela, e aí infelizmente ela faleceu ontem e aí a gente teve que vir na missa e tudo mais, então a gente acabou, estava aqui perto, a gente acabou, já era quase hora do almoçar, vamos falar, a gente aproveita e compra o tempo e compra, e nada, e bom, nada de interessante esse fim de semana, mas vamos gravar para vocês, sim, um vlogão meio que da rotina do fim de semana, porque eu estou sentindo que faz tempo que a gente não conversa, não grava bastante assim, então vou tentar gravar bastante, mostrar algumas novidades para vocês, e vamos, vamos lá! Inventar uma moda, como diz a minha avó, que está todo mundo falando, né, as blogueiras, pô, tudo dos Estados Unidos ou de outros lugares, né, que tem Starbucks, que tem agora, porque, né, está começando o outono, vocês estão me vendo aqui com roupinha de outono, em pleno setembro, mas é porque já está se refrescando, e aí eu fui inventar de pegar, cadê, vou mostrar para vocês, do Starbucks, o Pumpkin Spice Latte, era, né, que é um café com leite e negócio de abóbora, né, as canelas, essas coisas assim, que é, só tem nesse período, eles só vendem nesse período do ano, então, todo mundo falando disso, eu resolvi experimentar, vamos ver que gosto que tem esse negócio, vamos provar aqui ao vivo, hum, 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 é bom, bem gostoso, tem gosto de abóbora, abóbora sim, tem gosto doce, mas com fundo de abóbora, então é leite com café e um fundo de abóbora, é bem gostoso, você só tem nessa época do ano assim, vale a pena, achei legal, custou acho que quanto? 5, 5 euros. Chegamos em casa e vocês sabem que o cantinho especial de mostrar as compras é aqui, né, ou seja, todo mundo já sabe disso, agora vou mostrar as coisinhas que a gente comprou, na verdade, bem na verdade, nós fomos lá, já estava imprevisto para ir, nós fomos lá para comprar isso aqui, um outro cesto desse daqui, é, na verdade, foi o Valentino que deu essa ideia para a gente, para mim, né, porque a gente tem um cesto desse, na verdade, eu já falei para vocês, são os nossos cestos de roupa suja no banheiro, e aí a gente teve a ideia, quando foi para colocar a lenha aqui dentro para a lareira, a gente comprou outro cesto desse, que é da H&M Home, para colocar a lenha, e o problema é que, para acender a lareira, a gente precisa também de papel, né, carta, essas coisas assim de papel, né, de papelão, tudo isso, e aí a gente não joga fora essas coisas na reciclagem, a gente guarda para poder usar para acender a lareira, e agora a gente está ali com todos eles atrás, atrás do sofá, então assim, está ali no meio, jornal, papel, tudo, e a gente, eu falei, gente, eu não sei o que fazer com isso, porque aqui não dá para limpar nem atrás do sofá, nem nada, daí o Valentino falou assim, mas por que você não compra um outro cesto daquele ali, e coloca do outro lado, então aí fica bonitinho, tem um cesto de cada lado, né, da lareira, um cesto de cada lado, então beleza, então vamos lá comprar, dá para pedir na internet também, mas aí, às vezes ele, o que a gente comprou na internet da outra vez, ele chegou meio troncho, assim, meio estrone, então a gente resolveu ir lá para olhar isso, então compramos o cesto, acho que foi 30, 35, né, 35, e aí passamos, a outro objetivo era ir lá na Tiger para olhar as coisas de outono, e aí achei uma casinha dessa aqui, tá bom que essa daqui é de Halloween, eu não ligo muito não para nada de Halloween, não gosto muito, mas eu gosto das coisas de outono, então achei a casinha de outono, né, de Halloween, enfim, a gente fala que é outono, de, como é que fala, de gengibre, tipo aquela de Natal que eu compro na Ikea, mas tinha lá essa daqui, então a gente vai fazer, que é do negocinho de gengibre, ela é bem docinha, bem gostosa, então vamos fazer essa daqui agora para o outono, e aí eu queria a canequinha, mas não tinha canequinha de outono, e aí, adivinha, comprei mais uma canequinha de Natal, quem viu os vlogs do ano passado já sabe que eu tinha comprado duas na Action, uma para mim e uma para o Valentino, e a gente achou essa daqui tão fofinha, eu falei, não, não tem como, após Deus, eu vou levar ela para casa. Aí, a outra coisa que a gente comprou lá, foram essas velhinhas aqui, que ela é bem cheirosinha, tem cheiro de canela, e aí a gente tem vários os suportezinhos desse daqui, então achei legal porque ela era laranja, assim, bem de outono, sabe? E aí, a outra coisa foi esse negócio de marshmallow grande aqui, que a gente já tem, mas nosso amigo aquele dia que a gente foi na praia com eles, ele perguntou para mim, porque eu tinha comentado com ele, né, porque eles adoraram quando eles vieram aqui em casa, ele perguntou, onde é que foi que vocês compraram? Eu falei, na Tiger, só que ele entendeu outra coisa, que era Tigros, que é uma rede também de supermercado que tem aqui, e aí ele falou assim, naquele dia na praia, ele falou, Nicole, eu fui, procurei, 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 não tem, não é possível, onde vocês acharam isso? Eu falei, não era na Tigros, era na Tiger, e aí, como a gente estava passando lá na frente hoje, a gente mandou um para ele, você quer? Ele falou, não, compra um para mim que eu quero, então a gente foi lá e pegou um para ele também, aí quando a gente encontrar com ele, a gente dá. E aí, a próxima coisa, já tapei aberta, que o Valentino quis, que eu acho que eu até filmei para vocês um pouquinho dentro da loja, o Valentino quis comprar esse aqui de, da Nespresso, né, que é a nossa maquininha Nespresso, de chocolate, tá vendo? porque na época que a gente comprou, veio de brinde na nossa maquininha, alguns gostos para experimentar, e aí eles tinham na época, chamava acho que chocotino, e esse aqui é o chocolatino, então é diferente, o Valentino experimentou agora, não é a mesma coisa, porque eles tinham saído de linha, tirado de linha aquele lá, mas foi isso, e aí, por quê, né, que eu sou curiosa, eu fui inventar de vídeo lá, né, eu mostrei para vocês, a bebida lá dos pais, lá, assim, gostei, é gostoso, mas vai chegando no meio, eu cheguei na metade dele, mais ou menos, fica muito enjoativo, eu já não estava aguentando mais, e deixei, eu falei, não vou dar conta daquele negócio, só que aí eu mostrei para vocês, eu acho também, né, porque o que eu fui procurar, lá no shopping, olha isso, gente, eu não aguentei, eu falei, eu vou ter que, porque é muito linda, e ela vai na máquina de lavar louça, e vai no microondas, então eu falei, para fazer café, para fazer o chá de manhã, de outono, eu não aguentei, preciso, não, queria, sim, então, foi isso, foi isso aí, né, eu já estou falando, tem duas horas, é isso que aí, falei, e a próxima é compra, que na verdade, não foi uma compra do shopping, é que chegou na hora que a gente estava lá no shopping, chegou a encomenda aqui, a gente abriu o portão, eles deixaram lá dentro, e compramos um aspirador de pó, um robô aspirador, mas na verdade, é o que a gente está tentando descobrir, o Valentino está ali no computador agora, tentando descobrir, porque chegou só um, a gente comprou numa promoção, dessa marca aqui, para o Sene, que a gente comprou direto no site, porque eles vendem na Amazon também, que é a mesma marca da nossa Airfryer, só que a gente comprou numa promoção, que tinha o aspirador, de mão, de mão assim, que é sem fio, e comprou o robôzinho, só que chegou só o robôzinho, então a gente não sabe se tem uma coisa separada, ou o que, mas era isso, então tá. Música 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 Comprei essa daqui, que eles chamam de Chiclamine, que é desse período aqui, dessa época, e comprei esse daqui, esse aqui a gente já tinha, eu coloquei ela aqui para ver se ela floresce, porque ela não estava contente lá dentro de casa, não, e eu tinha ido no Garden semana passada, que eu acho que eu não filmei, não estava filmando, e comprei, essa mini rosa, essa mini rosa, olha a cor disso, socorro, que maravilhoso, esse aqui eu tinha comprado um outro dia também, ainda nas férias, que é um olivo, uma planta de olivo, em miniatura, como é que fala? Bonsai, e essa rosa também aqui, olha só, mini rosa, sempre uma mini rosa, essa daqui, e aqui eu tinha deixado colocar o basílico, que estava, né, o manjericão, que estava na minha cozinha, ele não estava muito feliz, eu trouxe ele para cá, agora já está bem melhor, fazendo várias coisas novas, e aqui, né, dentro da estufa, ele fica, eu acho que ele vai aguentar o frio por um pouquinho, pelo menos, porque, né, eu acho que para o inverno ele não vai dar conta, porque mesmo assim, mesmo que seja, né, de vidro e tudo mais, eu acho que ainda fica um pouco frio, mas estamos começando a organizar por aqui, e eu tinha semeado também, eu não coloquei o nome, mas eu semeei as campânulas, e as violetas, e aqui, que já está saindo, olha, seis de salada de alface, funcionando ele está, a gente tem que dar um nome para esse bichinho agora, e dar um nome para ele, para ele ou para ela, não sei, mas vamos ver se ele funciona direito, ele está mapeando para essa casa, que eu entendi, é isso, e vamos ver se ele aspira, está bom que a casa está limpa, porque eu limpei bastante, limpei a casa ontem à tarde, mas ele tem um sensor de movimento, e ele está indo, aí ele lava também, às vezes eu vou ler para vocês, ele lava também, ele passa a pano, só que o negócio ainda está aqui, que a gente ainda não arrumou atrás dele, está vendo que tem um negocinho, e tem as cerdinhas dele, de troca, e tem um outro desse aqui também, então vamos ver como é que, e tem um filtro também, vou deixar ele indo um pouco ali, e vamos ver se vai dar certo, a gente conseguiu descobrir, parece que o outro vai chegar separado, a gente comprou os dois juntos, mas o outro vai chegar ainda em uma outra entrega, então são duas entregas diferentes, mas provavelmente só vai chegar a cima da feira. gente, estamos indo todos encapotados, porque está um vento gelado, eu falei, eu estava brincando com o Valentino, falando assim, do casaco, de tudo isso, está quase para ser, assim, indo no mercadinho de Natal em dezembro, está muito gelado, e aí principalmente depois do pôr do sol, e fica mais gelado ainda, então coloquei um casaquinho, coloquei uma outra malha por cima, porque é sempre melhor sobrar do que faltar, porque se eu ficar com calor, depois eu tiro. Estamos indo em uma sagra, ai, Madonna, não sei lá o que, Nossa Senhora de alguma coisa, e aí tem muita coisa gostosa, para comer, e eu vou mostrar para vocês, a gente veio jantar, da campanha, da roça, a Nossa Senhora da Roça, é como se fosse isso, porque campanha, é como se fosse assim, campanha aqui é a zona rural, então é como se fosse assim, de todos os produtos típicos, da zona rural, sabe, então, estamos indo comer coisas gostosas, almoçando para vocês. e aí, e aí, e aí, e aí, Aqui a nossa comidinha O Valentino pegou Essa carne aqui Que agora não lembro o que é Polenta, nervo Que eles chamam de nervete Não sei se é o nome em português E o meu pão Tipo o hambúrguer Com essa salsicha aberta Que é assim Uma delícia, salsicha não é Ó gente, esqueci o nome agora Linguiça, até o Valentino Lembra mais em português do que eu O Valentino pegou uma cerveja E eu peguei uma água Aí pelo menos aqui é a parte interna Não, a gente não passa tanto frio Que tá bem gelado lá fora O que que tinha? Fritelas O que quer dizer Que tá chegando O período melhor do ano O período das festas de Natal De ter as fritelas Gente, tá super quente Deliciosa Bem gordurosa Bem cheia de açúcar Mas tudo bem É só de vez em quando Olá Bom dia Domingo Falando com vocês diretamente Do Tecnomato Não sei se vocês conseguem ver Enfim Mais uma vez Estamos aqui Porque essa obra não acaba nunca E a gente sempre precisa de coisas Para resolver Mais de material de construção De material de coisas Enfim Estamos aqui Esse domingo Tá bem Um dia bem bonito Do tanto que ventou ontem Dá pra ver as montanhas Dá pra ver tudo E tá um sol maravilhoso E tá fazendo já calor Eu coloquei até esse casaquinho aqui Mas eu acho que eu vou tirar daqui a pouco Acho que deve estar tipo uns 24 graus já E amanheceu Só que amanheceu bem frio Amanheceu 9 graus E assim Mínima de 9 Máxima de 25 Então assim Tá assim Uma coisa Né Não sei como lidar Não dá pra saber o que vestir Não dá pra saber o que vai acontecer Tá calor Tá frio Não dá pra saber Enfim Estamos aqui agora E acho que depois a gente vai direto Para a casa do meu sogro Porque hoje a gente almoça lá Que é domingo, né A gente geralmente almoça lá Almoça lá Mas hoje ele vai fazer canelone Eu amo canelone Eu amo o canelone que ele faz E também a lasanha A lasanha dele é muito boa Mas hoje ele vai fazer canelone E vamos almoçar todos juntos Enfim E depois na tarde Eu não sei o que a gente vai resolver Porque a gente tava querendo ir no cinema Hoje no fim da tarde Porque Hoje De hoje até Acho que quinta-feira Em todos os cinemas Todos não, né Os cinemas que vão aderir A iniciativa Praticamente assim Todos os que vão aderir Na Itália inteira Todos os filmes Vai estar com preço de R$3,50 Então A gente tava pensando Mas não decidimos Se queremos ir ou não Mas não decidimos Que a gente vai fazer canelone que ele faz E aí 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 Olá, não conversei mais com vocês na hora que a gente chegou em casa. Eu estava no mood de preguiça de domingo. E já o domingo está acabando, vocês estão vendo que está super escuro. Estamos já quase para ir dormir. Estamos assistindo na televisão a Copa Davis. E aí a gente está aqui esperando, porque vai ser decidido no último minuto. Porque se a Itália ganhar de 3x0 da Holanda, o Brasil também se classifica para a próxima fase. Se a Holanda ganhar esse match, que eles chamam, esse jogo, o Brasil não se classifica. Então estamos aqui esperando que a Itália ganhe de 3x0. Então estamos torcendo para a Itália para torcer para o Brasil. Então assim, vamos lá. Nada, não fizemos nada demais. A única coisa de legal que teve foi que eu fiz um bolo de cenoura. Com as cenouras da nossa horta. Fiz um bolo de cenoura. E depois nada, a gente ficou sentado fazendo quebra-cabeça. Que eu acho que eu até filmei para vocês, né? Eu mostrei um pouquinho para vocês. E agora a gente está assistindo o jogo. E eu tinha tomado banho, lavado meu cabelo. Enfim, estava precisando. E é isso. Fim deste domingo de preguiça. Foi um domingo bem tranquilo. E bora para mais uma semana, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.